Bom galera, eu estou aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra ser e continuar, beleza? E meu, o Boruto, ele só vai sobreviver, galera, se vocês deixarem o like aqui no vídeo, então mano, eu quero ver quantas pessoas querem ver ele vivo pra ele ver o filho dele, né? Ver o filho dele, então mano, deixa aí o like, deixa o like aí embaixo pra quem quer que o Boruto continue vivo, galera, beleza? Então mano, eu conto com todo mundo aí embaixo com o like favorito, aqui embaixo também tem um botão vermelho de inscrever-se no canal, mano, então se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal, beleza galera? Bom, já saiu um vídeo no canal hoje, vai sair mais um daqui a pouquinho, beleza? Então mano, vamos arrebentar o botão de gostei e ver os vídeos também, galera, que é muito importante também, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Não, 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 não Garoto. Como você sabe o meu nome? Venha. Como você sabe o meu nome? Eu sei tudo sobre você, garoto. O que você quer comigo? Eu quero algo que está com você. Uma coisa muito importante. O que você quer? Venha me derrotar. Venha. Não, não, não. Por que eu não consigo deixar? Venha. O que você quer? Eu não vou deixar. Eu acho que eu sei o que você quer. Não, não, não. Eu não posso. Você é muito fraco. Eu não vou deixar você. Ai, eu odeio você. Você não vai conseguir me derrotar. Você não pode nem um pouco contra mim. Não, não, não. Eu não posso perder isso. Eu não posso perder isso. Ai, está com medo. Eu não vou deixar você fazer nada com quem eu amo, que eu sei que você quer. Eu sei que todos vocês querem. Eu não vou deixar. O que você acha que eu quero, então? Você quer o meu filho. Eu tenho certeza disso. Você me imagina os planos que temos para você. Ai, você não tem nenhum plano, não. Eu sim. Não, não tem nada. Você não vai pegar o meu filho. Você não vai pegar o meu filho. Eu vou te derrotar já hoje, moroto. Você não vai me derrotar nunca. Por que? Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Ai, você é muito forte. Meu Deus. Cadê o Boruto? Eu vou tentar falar com ele. Alguém de casa. Boruto? Boruto? Tio Sasuke? O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Eu acho que eu estou morrendo, Tio Sasuke. Boruto, levanta. Vem cá. Vem cá, Boruto. Vem cá. Eu não consigo. Ah, consegui. Boruto, o que é isso? Que sangue é esse? Eu acho que é meu, Tio Sasuke. Ah, não, não. O que você fez agora, Boruto? Eu acabei de enfrentar alguém do clã Otsutsuki, mas ele era muito poderoso. Muito poderoso? Mas quem que era do clã Otsutsuki, você sabe? Já viu ele em algum lugar? Não, é alguém novo. Parece que, sei lá, eles estão com novas pessoas. Cuidado, Boruto. Vem cá, vem cá. Boruto, o que é isso aqui? Eu estava aqui no chão. Ah, deixa eu ler. Isso foi só uma distração, Boruto. Nosso plano está indo como planejado. E o espião está trabalhando muito bem para nós. Ah, esse espião eu vou... Mentira. Quando eu descobrir quem é esse espião, eu vou acabar com a vida dele. Eu vou acabar com a vida dele mesmo. Será que estamos com quem você mais ama? Venha nos encontrar no Vale do Fim, ao meio dia de amanhã. E você vai descobrir. Não, 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 não. Não, 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 não. E agora? Sasuke, eu acho que eu sei o que eles querem. O quê? Eles meio que estão querendo marcar um encontro comigo. Para eu meio que trabalhar para eles. Sempre foi o plano deles, em troca do meu filho da sarada. Não, 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 não. Boruto, e agora? Eu vou ter que ir lá no Vale do Fim e me entregar para eles, Sasuke. Você está louco, Boruto? Você está fraco desse jeito? Você quer morrer? Não, Sasuke, se eu não me entregar as tradas, aí o meu filho vai morrer. Eu prefiro que eles fiquem a salvo do que eu. A gente tem que fazer algum plano para não acontecer nada de ruim, entendeu? Não, não, Sasuke. Acho que é a minha decisão isso. Eu tenho que fazer isso. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Não, Sasuke, eu vou lá no Vale do Fim. Não, Boruto, vem cá. Boruto, você vai desmanhar. Ai, eu mal me aguento em pé. Boruto, vem cá, Boruto. Eu tenho que ir lá, Sasuke. Daqui a pouco já é meio dia. Vem cá, Boruto. Vamos lá para casa ali. A gente vai... Descansa um pouquinho lá em casa. Aí você vai. Daí toma um copo d'água. Tudo bem? Sasuke, mas já é quase meio dia. Eu tenho que ir lá. Olha aí, você não consegue nem se aguentar em pé. Como é que você quer ir lá? Eu só vou me entregar, Sasuke. Não, não, não. Vem com essa não, Boruto. Depois eu vou ter que te salvar e você de novo. Não, Sasuke, eu acho que é melhor fazer isso. Senão será que o meu filho vai morrer, Sasuke. Boruto, não me obriga a te prender aqui, entendeu? Você não vai me prender, Sasuke. Eu te prendo aqui. Ai, que droga. Tá tudo bem, então. Ai, meu Deus do céu. E respeita o porquinho. Mas o meu filho de Sasuke é sarada. Calma, eu sei disso, eu sei. Eu também tô preocupado. Ela é minha filha e é o meu neto. Mas a gente tem que ver os fatos, entenda. A gente não pode ir lá só num soco. Se a gente for só num soco, a gente acaba... Mas eles me querem, Sasuke, pra me trabalhar pra eles. Eu vou me entregar pra eles. E eu trabalho pra eles e meu filho fica salvo. Ah, você fez tudo isso até hoje. Desde quando tu era criança, a gente treinou. Sufocou tudo pra agora você desistir. Não, só vou meio que virar do mal daí, né? Pra salvar eles. Então, você quer fazer isso mesmo? Quer desistir de tudo? Mas acho que meu pai faria isso por virtuos, Sasuke. Meu pai faria. Olha aqui ele no quadro. Ele sempre faria tudo por nós. Se você quer fazer isso, me desobedeça. Mas vai perder meu respeito. Ai, meu Deus do céu. Ai, já é quase meio dia. Ai, eu tenho que ir lá. Ai, será que ela vai estar aqui? Ai, ai. Ela não divulgou o tesouro tanto de chakra pra pular. Ai. Ai, eu tô realmente quase morrendo. Mas eu preciso resgatar a sarada, meu filho. Ai, parece que não tem ninguém aqui no Vale do Fim. Tem sim. Tem sim. Ela tem ali uma pessoa. Meu Deus do sarada também tá ali. Ai, eu tô aqui. Tô pronto pra entregar. Eu trabalho pra você. Só que solta meu filho e a sarada, por favor. Ela não vai falar nada. Eu vou ter que lutar com ela, então. Eu acho que eu ainda tenho um pouco de chakra. Pra batalhar contra ela. Eu não tô conseguindo. Eu não acredito nisso. Tio Sasuke. Eu não acredito que você fez isso. Tio Sasuke, ele tá aqui com ela. Eu vou derrotar ela agora. E vou pegar... Sasuke, ele é meu filho. Ele é meu filho. Ele é meu neto. Não, Tio Sasuke. Eu tô bom pra... Eu tô bem pra... Ai. Ai, eu não devia tu... Ai. Você fica aqui, Boruto. E sobe certo. Ai, ai. Tá bom, Tio Sasuke. Tá bom. Ai. Eu... Não, Tio Sasuke. Não, não. Susano! Ele tem o... O Susano dele, meu Deus. Não, Tio Sasuke. Vem cá agora. Não, Tio Sasuke. Você vai ser derrotada por mim. Não, Tio Sasuke. Não, Tio Sasuke. Não, não, não. Ai, eu tenho que ajudar. Vai, Susano. Eu tenho que ajudar ele. Derrota ela. Derrota ela, Susano. Vai, me ajude. Eu tenho que ajudar o Tio Sasuke. Vai, me ajude, Suzano. Eu tenho que ajudar o Tio Sasuke. Não, sai, Boruto. Sai, Boruto. Eu tenho que te ajudar, Tio Sasuke. Eu tenho que te ajudar. Sai, Boruto. Eu tenho que te ajudar, Tio Sasuke. É meu filho. Boruto, sai. Ele é meu... Ele é meu neto. Acho que eu ia ter um pouco no Chakra. Dá aqui o bi comigo. Calma. Vai, Tio Sasuke. Vamos. Vai, Tio Sasuke. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu vou derrotar ela. Relaxa, Boruto. Relaxa. Fica deitado, Boruto. Razenga. Não, não. Não usa seu Razenga, Boruto. Boruto. Vai, Tio Sasuke. O meu Suzano vai te proteger, Boruto. Relaxa. Eu tenho que usar o poder máximo do Razenga dela. Eu falei pra você descansar, Boruto. Ai, Tio Sasuke. Acho que... Boruto! Acho que o meu Chakra acabou de ver, Tio Sasuke. Eu vou levar a Sarada pra vila, tá? Tá bom. Eu acho que o meu Chakra acabou de ver, Tio Sasuke. Não, Boruto. Relaxa. Resista. Resista, Boruto. Resista. Ai, eu... Acho que eu tô morrendo, Tio Sasuke. Não, não. Pense no seu filho. Pense na Sarada. Pense em todo mundo. Pense no seu pai. Ah... 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 Obrigado.